Boa tarde a todos. Como vocês sabem, é do conhecimento. O presidente foi submetido a uma cirurgia, que é a artoplastia do quadril, no dia de hoje. Oi? Eu vou só fazer uma introdução, depois aí a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, o presidente foi submetido, como vocês todos sabem, a uma cirurgia, quadril, colocação de prótese, já estava programada, e o procedimento transcorreu sem intercorrências, o presidente já se encontra acordado, indo para a recuperação pós-anestésica, e nas próximas horas, o presidente irá para o apartamento, um quarto não necessitando de semia-intensiva, nem o T1, um quarto normal. Em poucas horas, vai estar se alimentando, poucos até minutos, você está já acordado, conversando, e foi sem intercorrência. Deverá ficar internado nos próximos dias. Agora, a gente vai abrir para algumas perguntas. Começou meio-dia. A cirurgia começou meio-dia, né? Isso. Ela acabou, mais ou menos, faz uma hora, uma hora e meia. Cirurgia em torno de três horas. Foi anestesia geral. Gente, quem quiser fazer pergunta, por favor, levanta que a gente leva o microfone. Doutores, boa tarde. Zilei de cima da TV Globo. O senhor disse que começou por volta das 12 horas, terminou por volta de 16, 16 e pouco. Eu gostaria de saber se esse tempo, se essa duração é normal, como foi a anestesia. O senhor disse que ele já está conversando e deve ir para um quarto normal. Nós pensávamos que necessariamente ele iria para uma UTI, que seria um protocolo. Não. Então, se o senhor pudesse detalhar, obrigado. Primeiro, eu esqueci de apresentar. O doutor Jean-Carlo Polesello foi o cirurgião responsável. A doutora Ana, você já conhece, Ana Melena, a médica responsável, coordenadora da presidência. Então, foi uma cirurgia programada e que transcorreu dentro da normalidade. Com anestesia geral, como é de praxe e de rotina nesse tipo de cirurgia. Ele não vai para a UTI, ele vai para o quarto. Nas próximas horas, próximas duas horas, mais precisamente, ele estará no quarto. Ele já está acordando, deve já se alimentar. Pois não. Doutor Calil, boa tarde. Está Ciarine, repórter da CBN. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, como vai ser a questão dele começar a caminhar? Daqui a quanto tempo, quantas horas vai precisar de andador? E se ele fez outro procedimento além da artroplastia total de quadril? A pergunta técnica de quanto tempo, o doutor Jancaro pode dizer a vocês. Já estava programado, o presidente também, fazer uma blefaroplastia, que é uma pequena correção da pálpebra. Então, o que hoje se aproveitou, foi feito esse procedimento. Dos dois olhos. Dos dois olhos. Foi feito logo após a cirurgia, aproveitando a anestesia. uma coisa simples, que já há muito tempo estava programado e se aproveitou o efeito anestésico. Por isso, a pergunta... Sim? Oi? Por que não foi informado para nós se já estava muito tempo programado? Não, ele já era vontade de fazer há muito tempo. A decisão foi não faz semanas, não faz dias. Foi decisão hoje, ontem, entendeu? ou não? Porque é um procedimento simples. E outra coisa importante que a Torana comentou, tudo dependia do transcorrer da cirurgia. Então, sua pergunta, isso, a cirurgia ortopédica, o principal ortopédica, como transcorreu bem? Sua pergunta, por que demorou um pouquinho mais? Porque foi feita essa correção na pálpebra? Claro, porque não foi informado, porque não estava certo que ele iria fazer nenhum tipo de procedimento. Depois, no final da cirurgia ortopédica, respondeu muito bem a cirurgia anestesia, então, se aproveitou e fez essa correção. Calma, gente, a segunda parte da pergunta. A segunda parte da pergunta, o doutor Jean Carlo vai responder em relação ao pós-operatório e acompanhamento. Foi uma especialista, a doutora Eliana Forno, que fez o procedimento. Eliana Forno, é uma especialista. Quanto à recuperação, nós sempre tentamos tirar o paciente da cama o mais rápido possível. Isso porque evitam complicações com essa conduta. Então, desde que o paciente consiga, esteja consciente e recupere sua força muscular, é desejável que se tire o paciente da cama o mais rapidamente possível. Se isso for conseguido, provavelmente, agora já está no final do dia, amanhã cedo, a gente deve conseguir isso porque ele acordou muito bem. Então, já está conversando, já está com força dos membros inferiores bastante útil. Então, provavelmente, ele vai começar a fazer exercícios ativamente na cama. Depois, nós tentamos deixar ele sentado na cama e assim sucessivamente até que ele consiga sair da cama, fique em pé e dê os primeiros passos. Ele vai poder pisar com toda a força no chão. Com o andador? Com o andador por conta do equilíbrio. Geralmente, o paciente que é submetido a uma cirurgia desse porte, ele tem problemas de equilíbrio até reaver o seu equilíbrio. Isso demora algumas semanas. Então, o andador é desejável para que ele não tenha problemas de equilíbrio. desculpa, por favor, por favor, vamos manter perguntas o mais rapidamente possível. Como eu expliquei, a gente tenta fazer isso o mais rapidamente possível. Quando dá, vai para frente, tenta ir para frente. Quando não dá, espera até que ele se recupere mais e consiga ir para frente com o andador, com o muleto, depois sem nada. Boa tarde, doutores Débora, Bergamasco, do SBT. Eu gostaria de saber sobre a recuperação também dessa cirurgia da pálpebra? Se tem algum tipo, algum mais, algum repouso especial? Não. Segundo a própria especialista, como falei, doutora Lina Foro, não. É um procedimento simples, e nada. Colocação de gelo local, nada, nada. Foi feito uma coisa, veja bem, bem simples. Como a cirurgia transcorreu, esse tipo de procedimento, a gente já havia falado com vocês, que já deveria ter feito faz tempo, mas como a cirurgia transcorreu dentro do prazo, anestesia sem intercorrências, se resolveu ir à frente nesse procedimento. Isso não tem nenhum tipo de pós-operatório. Doutores, Délis Ortiz, da TV Globo, a minha pergunta, vocês decidem quem responde. Eu queria saber, a hora que começou e a hora que terminou a cirurgia ortopédica e a hora que começou e terminou a cirurgia oftalmológica e também, qual é o critério para a previsão de alta do presidente aqui do hospital? Fala-se em segunda, terça-feira, mas eu queria ouvir os senhores. A cirurgia começou meio-dia, mais ou menos, não é isso? existe um entendimento leigo. Para o leigo, a hora que começa a cirurgia, em tese, é a hora que o paciente entra no centro cirúrgico. Mas, para a gente, a hora que começa a cirurgia é a hora que corta a pele. Então, o Giancarlo começou a cortar a pele por volta do meio-dia, coincidentemente, acabou às 13h13. 13h13. Acabou 13h13. Começou meio-dia, a cirurgia terminou 13h13min. Porque nós não lembramos o relógio. O segundo procedimento, entre o primeiro e o segundo procedimento, existe toda uma questão de organização de sala, de higienização de sala, de troca de equipe. O segundo procedimento começou às 15h e acabou às 16h16. A alta vai depender da recuperação nos próximos dias. A previsão seria por volta de terça-feira, podendo ser antes, a depender da recuperação. O critério é dor, ele caminhar, quer dizer, porque hoje mesmo o doutor Giancarlo disse que ele vai poder ficar em pé, então, quer dizer, provavelmente vai estar caminhando amanhã. Isso depende muito de paciente para paciente, quer dizer, o paciente, ele tem uma musculatura extremamente forte, ele faz exercício e é extremamente saudável. Então, se espera uma recuperação em breve. Então, teoricamente, segunda, terça-feira, mais tardar, ele está no Alvorato. Boa tarde. Lisandra Paraguaçu, da agência Roy, eu queria saber a perspectiva da recuperação do presidente, a gente sabe que ele tem um prazo para voltar a caminhar, tinham falado para a gente três ou quatro semanas para voltar a trabalhar e depois, até seis semanas, ele poderia viajar. Eu queria confirmar esses dados e eu também queria saber em relação à dor. O presidente se queixava muito desde o ano passado que tinha muita dor. Essa dor vai desaparecer? Em quanto tempo ela vai desaparecer? Essa é uma boa pergunta, porque ele tinha uma artrose importante. A artrose, como já saiu veiculada, é quando há um desgaste da cartilagem que recobre as articulações. Qualquer articulação móvel tem uma artrose e tem uma cartilagem que recobre essas articulações para evitar atrito o osso no osso. Quando essa capa de cartilagem fica doente ou ela desaparece dali, começa a haver atrito o osso no osso. E o daily era bastante proeminente, bastante importante. Provavelmente, depois das dores da operação, geralmente, a operação em si dói nos primeiros dias, até a segunda semana ele vai ter algum sintoma, depois da segunda até a sexta semana esses sintomas vão diminuindo cada vez mais e a tendência da sexta, décima, segunda semana a dor ceder completamente. Então, muito provavelmente a cirurgia vai ser bastante eficiente na questão da dor, só que isso demanda algum tempo de cicatrização dos tecidos que foram recém-operados. Doutores e doutora, boa tarde. Túlio Amâncio da TV Band. Eu conversei com alguns especialistas que eles me falaram que quem passa por esse procedimento que o presidente passou no quadril, ele tem que ficar um tempo sem poder voar para evitar eventos tromboebólicos. O presidente gosta muito de viajar, quer ir em novembro para a COP28. Como que fica essa questão? Quando ele estará apto a pegar um avião e enfrentar um longo voo novamente? Ele, como já foi falado, são essas semanas de recuperação, mas no fim de novembro o compromisso, né? É final de novembro, com mais de seis semanas, com certeza, o presidente estará autorizado a ir e participar da COP. Doutores, boa tarde, eu sou a Gabriela Oliva do Portal O Tempo aqui em Brasília. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse procedimento na pálpebra, a blefaroplastia, se ele é um procedimento estético, se puderem detalhar um pouco mais, por favor. Procedimento médico, né? Porque é um procedimento estético médico, é, né? Porque, na verdade, ele tinha realmente alterações, se vocês podem reparar, que atrapalhava muito, muitas vezes, o dia a dia do presidente, né? Então, esse procedimento é estético médico, que se chamassem, né? É uma indicação médica mesmo, não é por estética. Eu posso perguntar como eu falo o nome do senhor para ele me errar? Giancarlo. Polezello. Polezello. É. É. Sou descendente de italiano. Esse é Polezello. É Polezello. É Giancarlo, é. Boa tarde. Boa tarde. É Caio Espechoto da Agência Estado. Eu queria saber como que vai ser agora a rotina do presidente em relação à fisioterapia, curativo, nos próximos dias, semanas, etc. Então, a fisioterapia, a gente tenta fazer, iniciar o mais rapidamente possível. Quando o paciente, logo que ele acorda na anestesia e recobra a consciência, a gente começa a ensinar já exercícios ativos e passivos no leito mesmo. E depois, conforme ele vai melhorando a dor, porque a dor também é um fator limitante que se possam fazer movimentos. Conforme os dias vão passando e a dor vai cedendo, outros exercícios são ensinados. E nós vamos evoluindo nesses exercícios, no fortalecimento muscular, ao ponto que entre quatro e seis semanas é esperado que ele já tenha uma boa cicatrização dos tecidos operados e que ele já esteja andando com carga total em um equilíbrio suficiente para poder ter independência nas atividades do dia a dia. A gente está falando de quanto tempo no dia a dia, no dia a dia. É muito difícil quantificar o tempo, é difícil. O paciente, às vezes, não consegue fazer nas primeiras semanas, nos primeiros meses, a gente normalmente institui uma fisioterapia que é possível. Se ele conseguir fazer exercícios diariamente, mesmo que poucos exercícios são melhores do que nenhum exercício. Então, a ele será ensinado exercícios para fazer sozinho e exercícios assistidos por seu fisioterapeuta. E a tolerância do paciente a esses exercícios, tem pacientes que toleram mais, tem pacientes que toleram menos, ele é uma pessoa extremamente disciplinada e forte. Eu creio que ele vai conseguir fazer isso com bastante desenvoltura. Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, eu queria saber se essa cirurgia vai deixar alguma restrição para o presidente Lula, depois alguma coisa que ele não possa fazer após ser recuperado. Em quanto tempo, quanto tempo ele tem que ficar de repouso absoluto, sem despachar, sem trabalhar de fato? E se fosse possível, se for o caso, eu queria saber quanto mais ou menos, custa uma cirurgia como essa, essa intervenção no quadril. Pergunta se ele vai ter uma vida normal depois disso, fez. Ele já não tinha nenhum impedimento antes, agora muito menos. Então, não há nenhum tipo de restrição para o presidente após a cirurgia. Como o Jean-Carlo já especificou, hoje ele já está se movendo, então a recuperação dele tende a ser excelente. nenhum. Nenhum? Nenhum. Não tenho ideia. Não faço ideia. Tudo bem? Guilherme, sou do Portal G1. Como vai ser a rotina do presidente no Alvorada? Foi feita alguma adaptação? Ele nos primeiros dias vai trabalhar da ala residencial? Ele vai ficar o tempo todo ali na região da biblioteca? Já que ele tem limitação para se movimentar nessas primeiras semanas, como que vai ser o dia a dia dele de trabalho no Alvorada? Obrigado. Como o Jean-Carlo já falou, ele já vai poder se levantar. Já vamos sair daqui do hospital já com o presidente levantando e andando. Então, não há limitação dele trabalhar no Alvorada. É claro que a limitação dentro da... Agora, a gente vai dar prioridade à recuperação e não ao despacho. Os despachos podem acontecer, afinal de contas, a cabeça dele já está funcionando perfeitamente, que a sedação já acabou, mas é claro que entre os despachos um e outro vão haver as sessões de fisioterapia e de repouso que são necessárias para uma cirurgia de quadril para qualquer paciente e não seria diferente para o presidente. Doutor Calil, só com o Sumarangoni da TV Gazeta, eu queria perguntar um pouco sobre a equipe de São Paulo que veio para a cirurgia foi uma equipe do Cílio Libanês tanto de São Paulo quanto aqui da capital federal. Queria perguntar sobre os de São Paulo se já regressam para a cidade agora ou ficarão mais alguns dias para acompanhar o presidente Lula se o senhor vai seguir visitando ele nos próximos dias. Bom, a decisão de fazer aqui foi uma questão de facilidade, inclusive, porque em São Paulo ele teria que pegar o avião logo depois de uma cirurgia de ortopédia, tem pequeno risco de trombose, então foi muito bem discutido isso. a equipe médica que veio é a equipe que acompanha ele há anos, então é a mesma equipe médica, o doutor Jean Carlos acompanhou o presidente há muito tempo, eu também há muitos anos, então foi a mesma equipe médica. Com a equipe médica, nós devemos permanecer até a alta hospitalar do presidente, então, então essa equipe assim que a gente estiver na alta, estiver na alvorada, claro, orientando a fisioterapia, tudo orientado, aí nós retornaremos a São Paulo. Boa tarde, doutores, Rafael Procópio, Band News. Vocês falaram bastante sobre a recuperação na questão dos cortes, mas no começo da coletiva se falou da prótese, eu queria entender exatamente o que essa prótese se falou de modelo híbrido, o que seria esse modelo híbrido, e se por ser uma prótese algo estranho, estranho, entre aspas, dentro do corpo, se poderia ter alguma rejeição. A prótese existe só, já desenvolvida, tem 600 modelos de prótese, então é muito difícil discutir prótese, mas em síntese é um componente que vai no lado acetabular, que vem da pelve, outro componente que vai no fêmur e uma cabeça femoral, que pode ser de cerâmica, de mental, e eles são articulados, então é uma articulação artificial que imita perfeitamente a articulação natural, inclusive com os movimentos dela, ela pode ser cimentada, pode ser não cimentada, isso tudo depende do cirurgião e da experiência do cirurgião que decide operar, então discutir tipos de prótese é um pouco difícil, entretanto, o que se espera é que ela tenha uma funcionabilidade durante muitos anos, muitos e muitos anos, hoje em dia, em grandes séries, principalmente na Escandinávia, onde o país inteiro compila seus dados de prótese, em 25 anos é esperado que 58% das próteses ainda estejam úteis, ainda estejam em vida útil. E como é a rejeição? Rejeição a esses materiais só se o paciente tiver uma alergia, tem pacientes que tem histórico de alergia a alguns metais que podem desenvolver uma alergia e aí a rejeição, muitas vezes as pessoas confundem a palavra rejeição com infecção, isso sim pode acontecer, é um risco, em torno de 1% das cirurgias podem vir a infectar. Essa infecção tem três origens, é uma bactéria, nós não podemos saber de onde ela vem, ou ela vem do paciente, ou ela vem do médico que operou, ou ela vem do material que não foi devidamente estéreo, são três fontes de infecção. Então, a estas fontes a gente dá a palavra de rejeição que não é bem a rejeição. Cabeça do fêmur de cerâmica. Cerâmica. Porcelana também é uma palavra correta de se falar. Senhores, boa tarde. Nathalie Machado da Record TV. Eu gostaria de saber quanto tempo, em quanto tempo é possível diagnosticar se houver alguma rejeição ou alguma infecção desse procedimento feito e queria confirmar quantos médicos envolvidos nessa equipe. Dos médicos, o Giancarlo responde, Ana, sobre infecção. Dos médicos envolvidos, dois anestesistas, uma pessoa, são três anestesistas, um especializado do UTI, o doutor Giancarlo e um assistente, são dois, eu, minha pessoa e a doutora Ana. Então, quanto deu? Seis pessoas. Seis pessoas, né? Sete. Sete pessoas, isso. É, entre o anestesista Rafael e sete pessoas. A única médica entrou depois, como foi falado, por questões até de limpeza da sala, de risco de infecção, se terminou o procedimento, o presidente continua anestesiado, faz uma limpeza da sala, troca equipe. A médica e uma auxiliar. Olá, boa tarde. Fábio Murakawa do Valor Econômico. A gente já sabe que o presidente pretende passar os próximos dias em casa, no Alvorada, assim que sair do hospital, despachando de lá. Eu queria saber se tem alguma recomendação para que ele, de fato, trabalhe em casa ou se ele, a depender da vontade dele, poderia se deslocar para o Palácio do Planalto, se tem alguma limitação nesse sentido. Existe a recomendação de continuar o despachando do Alvorada por vários motivos. Pela necessidade de fisioterapia, pela necessidade de manter alguns movimentos ainda restritos. Ele vai retornar a reaprender a caminhar com a prótese agora. E a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um aumento de casos de Covid. Então, essa também é uma preocupação nossa. Mas, se tirássemos isso daí, existe a recomendação de despachar no Alvorada por conta exatamente da necessidade de fisioterapia, do repouso, que ele não pode ainda permanecer muito tempo em pé ou sentado. Pessoal, obrigado, eu acho.